Mulher que aguarda 17 anos na fila de espera do SUS para realizar cirurgia realiza vaquinha online para arrecadar o valor. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que tem o oferecimento da P4 Telecom, a internet feita pra você. Bom, a nossa equipe já mostrou a história da Lurdete aqui no Canal Ideal. Ela é moradora do município de Jaborá e ela aguarda 17 anos, então, na fila de espera do SUS para fazer uma cirurgia no quadril. Há 25 anos, ela realizou a cirurgia para colocar platinas no quadril, mas acontece que as platinas se deslocaram e uma delas está próxima de perfurar o intestino. Por isso, ela precisa fazer essa cirurgia com urgência. A família, inclusive, já entrou até na justiça para pedir que o SUS realize essa cirurgia o mais breve possível. Agora, então, cansados de esperar, eles realizam essa vaquinha online para arrecadar o valor de R$ 200 mil. O número de identificação da vaquinha está aparecendo aqui no vídeo e você pode colaborar com qualquer valor. Vale ressaltar que o estado de saúde da Lurdete é muito grave. Ela passa a maior parte do tempo deitada na cama porque ela tem dificuldade de se locomover e também, por segurança, como uma dessas platinas está muito próxima de perfurar o intestino. Então, se você puder colaborar com a família, qualquer valor é bem-vindo. Esse é o Direto da Redação, trazendo mais informações para você. Música Música Legenda Adriana Zanotto